Vem aqui falar com nós, Dessa Mosquia, porque nós queremos que vocês, crianças, professores, adolescentes e professoras, entendam que essa luta não é só do Ministro da Saúde, do Secretário da Saúde, essa luta é de todos nós, essa luta é dos brasileiros. E eu estou aqui não é só como senadora, não é só como Ministro da Agricultura, é como mãe, como avó, como cidadã, como mulher, para dizer para vocês que nós estamos do seu lado, do lado de cada banhão, de cada banhão e esse, nessa luta que nós vamos vencer. Nós já vencemos a luta da paralisia infantil, nós vencemos a luta da pernaela, do sarampo, da varíola, foram doenças que hoje vocês nem conhecem, graças a Deus, porque a paralisia infantil, o próprio irmão já fala, tirava o movimento das crianças e das pernas das crianças. Agora, esse maldito mosquito, ele não mexe mais com as pernas, é com a cafecinha das crianças, fazendo a microcefalia, fazendo com que as nossas crianças fiquem doentes e que não possam ter uma vida como vocês têm hoje. E nós, que temos saúde, temos que lutar para que isso não se repita, para que isso possa ser interrompido. Imagina a criança que já nasce, fadada, a não vir para a escola, a não aprender a ler, a não aprender a escrever, a não fazer uma faculdade. Então, essas crianças estão pedindo a nossa ajuda.